Ok, ok, eu te avisei, Manuel, levanta as mãos e fica na Globo. Não foi o que aconteceu, lamentavelmente, para você, evidente. Manuel Soares, depois de tantos desencontros, também no ar, com a Patrícia Poeta, o encontro acabou, pelo menos para ele. Ele sai da Globo, saiu da Globo hoje, avisou para todo mundo, já botou na rede social, mas você vai ver agora os detalhes, quem foi que puxou o tapete do Manuel? Manuel Soares é demitido da Globo. A notícia do desligamento do apresentador acontece em meio a um turbilhão de polêmicas vividas nos bastidores. O apresentador estaria vivendo uma parceria conturbada com Patrícia Poeta no encontro e teria se desentendido com João Vicente de Castro no Papo de Segunda. A demissão foi anunciada através de uma nota da emissora, informando que Manuel deixou a Globo e também o canal fechado nesta sexta-feira. Eles deram detalhes do destino do programa a partir de agora. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta ao programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valéria Almeida. João Vicente de Castro, quem assume o papel de Manuel no comando do Papo de Segunda. Por meio de suas redes sociais, Manuel confirmou sua saída. Na legenda da publicação, Manuel reforça em um texto que viveu seis anos de muito aprendizado na emissora carioca. Até o fechamento desta matéria, Patrícia Poeta não se manifestou sobre a saída do colega. Tchau, tchau. Tchau, tchau.